Olá, galerinha, tudo bem, tudo de ordem? Professor Francisco de Lavor, aqui do canal Boa Temática. No vídeo de hoje, vídeo 3 sobre porcentagem, a gente continua falando de aumento de desconto, só que agora aumento de desconto sucessivo, tá? Quando tem uma sucessão aí de aumentos. Por exemplo, teve aumento no mês, no outro mês teve outro aumento em cima daquele já. Então, aumento sucessivo. Como é que a gente calcula isso? Isso porque às vezes o aluno confunde, por isso eu quis trazer separado. Vamos lá, observa aí. Uma bicicleta infantil custava em janeiro R$800,00. Em abril teve um aumento de 12% e no mês de outubro, mês das crianças, mais um aumento, um novo aumento, 25%. Sendo que esse de 25% não vai ser em cima dos R$800,00, vai ser em cima do valor de abril, tá? Porque é uma sequência, uma sucessão. Como é que a gente calcula isso? Eu não posso juntar R$12,00 com R$25,00. Não posso fazer isso, tá? Ah, aumentou R$12,00, depois R$25,00, dá R$37,00. Não, não faça isso que você vai errar a questão. Você tem que calcular separado. Primeiro um, depois o outro. Certinho? Então, como é que a gente faz mesmo? Cálculo de porcentagem, a gente já aprendeu que é o número sobre 100 vezes o valor inicial ali. Aqui eu posso fazer 12% ou posso fazer 112%. Lembra do aumento no vídeo anterior? Se você não assistiu o vídeo anterior, assista, tá? Vai lá, assiste, porque é muito importante. Você pega 100% mais 12%, aí você acha o valor. Aumentou, ó, 112%, né? Porque aumentou 12%, de 800. Aqui você vai cortar esses dois zeros com esse e passa a ter 112 vezes 8. Vamos ver quanto dá isso aí. 112 vezes 8. Qual é a continha aqui, ó? 112 vezes 8. A gente vai ter 2 vezes 8. Que letra horrível. 16 vai 1. 8 vezes 1, 8. Com o que foi 9. 1 vezes 8, 8. 8, 896. É isso o valor que você tem com o primeiro aumento, em abril, tá? Aqui é abril. Sendo que vai ter um novo aumento. 8, 896. Vai ter um novo aumento de 25%. Vai ser 125% de 896. Tranquilo? Deixa eu ver se tá certinho ali. 8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com o que foi 9, tá certinho. 8 vezes 1, 8. Então, deu 896. Agora, a gente vai calcular os 25%. Tá? 25%. Sendo que eu quero saber quanto eu vou pagar no produto. Ou seja, os 100% de abril, mais 25%. Então, vou calcular 125%. E aí, basta você fazer o quê? Não tem zero pra cortar dessa vez. Você vai fazer 125 vezes quanto? e tá? Aqui vai precisar de um 8 do 9 do 6. É um cálculo com 3 camadas. Então, vai ficar, ó. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12 com 3 que foi 15 6 vezes 2, 12 com 3, 15 6 vezes 1 6 com 1 que foi do 15 7 6 9 vezes 5 45 vão 4 9 vezes 2 2 9 18 né? 2 9 18 com 4 22 2 e 1 e 1 vezes 9 9 com 2 que foi 11 e agora por 8 8 vezes 5 40 vão 4 8 8 vezes 2 16 com 4 20 vão 2 8 vezes 1 8 com 2 do 20 10 10 vai dar 0 vai dar 10 vai 1 estou somando, tá? Devo estar escrevendo em minha cabeça aí que eu sei que eu estou aqui no cantinho e não estou me vendo agora 10 vai 1 9 com 1 10 vai 1 1 com 0 1 com mais 1 que foi 2 aqui não foi nada e aqui não foi nada então deu 11 112 mil sendo que eu tenho dois zeros para cortar que são esses dois zeros aqui, ó do 125% sobre 100 portanto ficou ali o que? 1.120 1.120 qual o valor? 1.120 e 20 o que você não pode fazer? primeiro calcular 25% depois calcular 12% e também não pode calcular 37% somando os dois percentual tem que fazer na ordem tranquilo? desconto desconto agora desconto 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 recebe um desconto depois recebe outro olha só dona Maria comprou uma máquina de lavar a preço o preço anunciado era de 950 reais então o preço era 950 como decidiu pagar a vista ela recebeu um desconto de 8% o vendedor deu um desconto de 8% em seguida o gerente um velho conhecido dona Maria ofereceu mais 15% sobre aquele preço que o gerente já tinha e o vendedor já tinha travado ali então como é que vai ficar isso aí? eu tenho que descontar 8% depois descontar 15% não posso descontar 23% juntar os dois tá bom? você não pode juntar os dois e aí você pode calcular tanto 92% que é 100% menos 8% ou simplesmente você calcula 8% que é número menor melhor de multiplicar 8% vamos ver quanto o gerente deixou aí era 950 mas aí ele quis dar um desconto de 8% cortando um zero aqui e outro aqui eu fico com 95 vezes 8 certo? depois divido por 10 8 vezes 5 40 vão 4 8 vezes 9 72 com 4 76 posso cortar o zerinho porque eu tenho 10 aqui tem 10 aqui? tem então eu posso cortar esse zero com esse aqui e aí eu passo a ter 76 reais de desconto aí pega 950 menos 76 vai ser o preço que o gerente deixou pra ela 950 menos 76 isso dá quanto? faz essa conta aí 10 tira 6 dá 4 e lá ficou valendo 4 eu peguei o emprestado aqui aqui ficou valendo de 4 então aqui vai ficar valendo de 8 e aqui 14 14 tira 7 7 então eu tenho 7 aqui 8 870 874 reais legal então é desse valor aí que eu tenho que calcular o próximo desconto o gerente vai pegar esse valor aí e vai descontar mais 15% então ele vai fazer aqui 874 como ele vai descontar 15% eu posso calcular direto 85% mas se eu quiser eu calculo aqui 15% só pra você não se confundir vezes 874 faço esse cálculo aqui e vejo quanto que dá 874 vezes 15 874 vezes 15 pode fazer o cálculo aí no cantinho dá 13.110 tá bom 13.110 13 100 e 10 daí você pode cortar esse zero que o 100 é 100 tem dois zerinhos aqui pode cortar com esse 1311 vai dividir por 10 porque sobrou 10 ali embaixo não é isso sobre esse 10 ali só cortou um zero vai dar 131 reais e 10 centavos tá porque a vírgula volta ó zero dividir por 10 é só voltar uma casinha aqui com a vírgula então vai ficar 131 e 10 centavos de desconto do segundo desconto como ele tinha 834 você vai fazer a conta ó 874 não 34 menos 131 e 10 tá aqui 874 zero zero então o que que você tem aqui ó zero aqui vai ficar valendo de 10 vai ficar 9 aqui é 3 porque eu emprestei 1 pra formar 10 aqui vai ficar 2 vírgula 7 menos 3 vai dar 4 e 8 menos 1 vai dar 7 então no final das contas a dona Maria vai vai pagar quanto? 742 ela vai pagar 742 reais com 90 centavos tranquilo meu amigo era isso que eu tinha aqui para o vídeo de hoje não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal se não for inscrito compartilhar esse vídeo com mais alguém que você conheça que tenha interesse em matemática e esteja de precisão e a gente se vê no próximo vídeo um abraço tchau tchau